Boa tarde pessoal, meu nome é Vera Almeida, eu sou diretora da ONG Engenheiros Sem Fronteiras, para a gente é uma honra estarmos aqui na primeira Campus Party de várias, assim a gente espera. Hoje a gente vai falar sobre a reutilização de embalagens Tetra Pak na Amazônia, que é o nosso projeto inicial, como surgiu, a ONG e esse projeto. Nós somos acadêmicos do curso de Engenharia de Produção do Instituto Luterano de Ensino Superior, popularmente conhecido como UBRA. O nosso grupo começou através, esse projeto começou na instituição, através de um projeto normal de uma disciplina. A princípio era uma atividade social que nós precisaríamos desenvolver. E a gente teve a ideia, por que não fazer alguma coisa que pudesse fazer diferença ou impactar a vida de outras pessoas? Então tivemos a ideia de visitarmos o nosso... Aterro não, o nosso lixão, a Vila Princesa. E lá chegando, andando lá, nós observamos que... Nós observamos que tinha muita, muita embalagem Tetra Pak. Caixinhas de leite, de suco, de achocolatado, descartada. E observamos também que essas embalagens atraíam muitos animais peçonhentos, ratos. E, numa visita à Secretaria Municipal de Saúde, descobrimos que essa embalagem era uma das responsáveis pelo aumento dos casos de leptospirose naquela região. Então, assim, fomos fazendo uma pesquisa. Observamos que, no Brasil, menos de 3% dessas embalagens eram reaproveitadas. Então, assim, era um problema muito próximo a gente, muito próximo, para a gente ignorar ou deixar para lá. Então, tivemos a ideia de construir uma manta térmica com esse material. Porque somente tirar esse material do lixo e não dar uma destinação útil não seria interessante. Foi aí que surgiu a ideia do projeto Reutilização de Embalagens Tetra Pak na Amazônia. Através desse projeto, chegamos à ONG Engenheiros Sem Fronteiras. É uma ONG que surgiu na França na década de 80. Hoje, ela atua em mais de 60 países. Aqui em Porto Velho, fomos fundadores do núcleo. Hoje, aqui estou eu, que sou a diretora-geral da ONG Vera. O Jorge Sodré, que é o nosso diretor de comunicação. A Júlia Lohana, que é a nossa diretora do projeto. E o Edson Carlos, que é o nosso diretor financeiro. E veio o convite da ONG, nós aceitamos o desafio. Abrimos aqui o primeiro núcleo, foi o primeiro da região norte. E estamos aí, trabalhando para fazer a diferença. Assim como qualquer organização, a ONG tem essa estrutura, tem esse organograma, porque, mesmo sendo trabalho voluntário, não remunerado, tem que ter uma certa organização para funcionar e ter resultados. Ela foi fundada no dia 25 de janeiro de 2018. Esse projeto nosso vai fazer um ano. dia 27 de agosto, ele completa um ano de existência. Hoje, somos 15 estudantes e um professor orientador. Atendemos famílias com reais necessidades. Temos um vasto campo de atuação, uma vez que no Brasil, menos de 4% dos resíduos sólidos são reciclados. Então, a gente tem muito, muito, muito a trabalhar. Seria uma gota no oceano, mas o oceano é composto de gotas. É um trabalho filantrópico, sem fins lucrativos. Trabalhamos com 100% de doações. Temos dificuldades de apoio no projeto, como qualquer projeto inicial, e principalmente aqui no Brasil. É um pouco complicado, mas isso não nos desmotiva. Ao contrário, nos impulsiona. Porque, se fosse para ser fácil, não teria. Tanta dificuldade, se fosse para ser simples, não teria. Tanto lixo, infelizmente, a ser reaproveitado. Seja a diferença. Esse é o nosso lema. Gandhi, Mahatma Gandhi, diz. Seja você a mudança que deseja ver no mundo. Então, esse é o nosso lema. A gente usa a engenharia como uma ferramenta transformadora. E, através disso, que a gente busca, sim, ser a diferença. O projeto iniciou com menos de seis alunos. Hoje, já estamos em 15. E, até o final do ano, provavelmente, chegaremos aos 40. Temos alunos não só da engenharia. Temos alunos de outra graduação. Para você fazer parte da ONG. Nós temos um processo seletivo. E, todo mundo pode participar. Desde que seja estudante de alguma graduação. Hoje, nós temos alunos de nutrição. Estão entrando alunos de direito, psicologia, todas as áreas. Quer ser voluntário, tem espaço para todo mundo trabalhar. As linhas do projeto. Nós trabalhamos com o meio ambiente, a comunidade e a educação. O meio ambiente, principalmente, se tornou a nossa causa principal. Porque esse planeta verde é a responsabilidade de todos. Não só de um grupo de pessoas. Então, a gente tem que ter essa consciência. Em casa, eu acredito... Todo mundo aqui consome leite? Levante a mão, por favor, quem toma leite. Suco. Achocolatado. Quantas vezes vocês... Quando termina o consumo, o que é que vocês fazem? Quem descarta, pega a caixinha de leite e só joga no lixo? Levante a mão, por favor, pessoal. Quem pega a caixinha de leite e só joga no lixo? Pronto. A partir de hoje, eu vou convidar vocês a fazer uma reflexão. Toda vez que você pegar, seja na sua casa, na casa de alguém, qualquer lugar que você for. Porque começou assim esse projeto. Eu acho que quando a humanidade... Quando se pensou em construir a humanidade, eu acho que Deus pensou assim. Eu vou pegar um doido e botar em cada lugar do mundo. E ele ficou um pouco com pena disso. Eu vou pegar mais um punhado também para acompanhá-lo. E saiu jogando por aí. Onde eu chego, que eu vejo, assim... Eu corro, eu junto a caixinha. O pessoal pensa às vezes até que eu sou doida. Eu também me questiono às vezes. Eu acho que eu sou meio doida mesmo. Eu, recentemente, eu fiz uma viagem e eu estava tão curiosa. É a primeira vez que eu tinha ido a esse local. Para saber como eles separavam o lixo que eu estava achando tão organizado. Que eu não estava com sono. Fui andar um pouco na cidade e estava um carro de lixo passando. Aí eu disse, eu posso olhar o seu lixo? O homem olhou para mim e falou, essa mulher é doida. Eu fui abrir os sacos para ver como é que eles organizavam o lixo. E eu fiquei espantada pela organização de separar exatamente tudo. Eu digo, é mais uma etapa para a gente trabalhar e conseguir fazer lá em Porto Velho. Então, assim, eu sei que a vida da gente é muito corrida. Eu peço que vocês pensem da seguinte maneira. Você pode cooperar com o projeto indiretamente. Só não descarte essa embalagem no lixo. Quem tem filhos aqui? Mãe, pai, irmão. Levantem a mão, por favor. Pensem só. A leptospirose, hoje, muitos casos estão saindo lá da Vila Princesa. Mas, às vezes, as pessoas que estão lá ou estão passando, são trabalhadores. Entram, saem ali. Às vezes, sua filha, seu filho, sua mãe, seu pai, está em algum lugar que aquelas pessoas, às vezes, têm acesso. Se eu impeço que aquela embalagem chegue lá reciclando a embalagem, eu estou impedindo também que a doença se propague. Você não tem tempo de ajudar? Não joga essa embalagem no lixo. Para você reaproveitá-la, você só precisa passar água três vezes na embalagem e deixar escorrendo. A gente tem vários pontos de coleta na cidade. Então, não descarte essa embalagem. Não ajude a propagar essa doença. Essa embalagem, hoje, é um lixo para a gente, mas está fazendo a diferença na vida de outras pessoas. A nossa região é muito, muito quente, gente. Olha o calor que a gente está aqui. Que está aberto. A gente tem o conforto de ir para casa. Muitas vezes, tem um mar, tem um ventilador. Tem condições de pagar uma conta de luz. Mas, ao nosso redor, tem muita gente que não tem esse conforto. E essa embalagem proporciona um pouco esse conforto a essas pessoas. Então, antes de descartar essa embalagem, pensem nisso, por favor. Nós trabalhamos baseados nos objetivos globais da ONU. O nosso objetivo é atingir os 17. Hoje, nós já focamos em alguns. Mas, o nosso objetivo é trabalhar nos 17 objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. A reutilização de embalagem Tetra Pak na Amazônia. A gente pega essas caixas, higieniza essas caixas. Tivemos a ideia de trabalhar para reduzir o custo desse produto, para que as famílias beneficiadas por esse produto pudessem ter acesso e poder a própria família fazer a manta praticamente a custo zero. A idealização do projeto, como eu citei anteriormente, nasceu na faculdade, era para ser um projeto de uma disciplina só, um projeto social. Então, a gente viu muitas pessoas, ah, eu vou fazer um sopão, ah, eu vou fazer não sei o quê. Então, a gente se reuniu e pensou, vamos fazer alguma coisa que possa fazer diferença na vida de alguém. E fez tanta diferença na vida dessas pessoas e também na nossa, que resolvemos continuar o projeto. Trabalhamos a questão da logística reversa, por quê? Essa embalagem, a embalagem Tetra Pak, ela surgiu em 1943, numa cidade chamada Land, na Suécia. A princípio, foi uma embalagem desenvolvida para acondicionar de uma forma melhor o alimento. Porém, pensamos que a logística reversa não foi pensada. Ela foi criada para um fim, hoje tem outra destinação, porque o consumo dessa embalagem ao redor do mundo é muito grande. Só para os senhores terem ideia, entre 2016 e final de 2017, mais de 8 bilhões de unidades dessa embalagem foram consumidas no Brasil. 3,7% aproximadamente foi reciclado. O resto está no lixo, se decompondo e passando os 400 anos para se decompor. Porque ela é uma embalagem altamente resistente. Ela tem cinco camadas de proteção. Desculpem, seis camadas. Quatro camadas de plástico, uma camada de papelão e uma camada de alumínio. Isso junto proporciona uma maior durabilidade para esse material ultrapassando 400 anos. Comercialmente, ela não tem muito valor e por não ter esse valor comercial, é o material que vai ficando no aterro. Vai ficando, 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 contaminando o solo, atraindo animais pressonhentes e aumentando os casos de doenças nas regiões. Volta aí, por favor. Volta. Peça para ele. Passa. Pode passar. Passa. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Está bom. Pode passar, gente. Aí. Volta. Eu baixo o custo de instalação, uma vez que o principal, a gente fornece a mão de obra, o material a gente recolhe. É um isolante térmico sustentável. Porque até em casa, se vocês pegarem essa caixa, terminou de utilizar, lavou três vezes, ela está ali escorrendo, deixou escorrer, ela já está pronta para ser reutilizada. você abrir essa embalagem na sua casa. Quer fazer um teste? Abra a embalagem, ligue o fogo, coloque ela de um lado, coloque ela do outro, para você ver como ela demora a queimar. Como ela demora. Ela isola o calor e, da mesma forma, conserva. Baixo índice de saneamento básico oferecido para a população. Porto Velho, infelizmente, não tem saneamento básico. Então, contribui também para isso. O envolvimento da comunidade, porque a gente escolhe, a gente faz uma triagem das famílias, que realmente precisam, vocês vão ver mais adiante, precisam do serviço, a gente escolhe famílias de baixa renda, realmente sem acesso. Hoje, tem a manta industrial para vender aqui na cidade, o metro custa quase R$ 5,00, às vezes até mais. Infelizmente, esse pessoal não tem condições de comprar. A primeira família que nós atendemos foi na Vila Princesa. A renda total da família, eram oito pessoas, era R$ 200,00. Esse pessoal tinha condições de comprar um revestimento adequado? Jamais. Nós chegamos lá, a casa era toda aberta, vocês vão ver mais adiante, a família estava numa situação muito precária, eram oito pessoas nessa casa, uma casa de 25 metros quadrados, que moravam quatro adultos e quatro crianças. A casa era toda feita de material reciclável, telha, plástico, tudo que eles iam achando no lixão que dava para botar na casa, eles levavam para lá. Quando a gente terminou o trabalho, o resultado foi tão positivo para a família e para a gente, que a gente viu que não dava para parar. Aquela ia ser a primeira de várias, e assim está sendo. E a questão da reeducação ambiental. Quando a gente termina o trabalho, no decorrer também do trabalho, a gente convida a comunidade para visitar a casa, para ver como a casa está ficando, no final a gente mostra, por isso que tem uma divulgação muito grande, porque esse tipo de trabalho precisa ser divulgado para motivar e estimular outras pessoas também a darem continuidade. O passo a passo do projeto, o Jorge vai explicar um pouco mais, e mais adiante a gente retorna. Boa tarde, tudo bom? Meu nome é Jorge, sou diretor de comunicação da ONG, Engenheiro Sem Fronteiras, Núcleo Porto Velho. Vamos lá para o passo a passo agora, para vocês entenderem melhor como é que funciona a questão da aplicação e do dia a dia da equipe. Bom, o primeiro passo do nosso projeto, da reutilização de embalagens, é a seleção da casa atendida. Geralmente são famílias com prioridades em bairros carentes. Atualmente nós atendemos no Vila Princesa, como a Vera falou, e também atendemos agora no bairro Renascer. São bairros afastados e que têm dificuldade de acesso até questão de abastecimento de água e também de eletricidade. Famílias com maior número de crianças, também filhos na casa, claro, que foi o caso da Vila Princesa, que é essa primeira casa aqui, funcionando? Essa primeira casa de cima. Casa com idosos, que é o caso da nossa residência atual do projeto. Tem um casal de idosos com dificuldades e restrições de mobilidade. E famílias com deficientes físicos, também é uma das nossas prioridades para atendimento do projeto. O segundo passo do estudo foi o estudo do ambiente. Nós fazemos a verificação da casa, que a resolução está um pouco difícil de ver, mas aqui são fiações aleatórias, sem nenhum tipo de segurança, para os moradores da casa. Então isso acontece, é uma questão de risco. Nós fazemos também a medição das paredes, a equipe vai antecedência, com antecedência mede essas paredes, para poder então confeccionar a manta e levá-la semipronta para a aplicação. A verificação da condição da rede elétrica, como eu citei, e também a acessibilidade e segurança. Como eu falei, o casal de idosos, como eles moram afastados, e os filhos não moram com eles, então eles têm uma necessidade de mobilidade mais alternativa. lâmpadas mais baixas, sem muito trabalho para poder trocar, questão de mobilidade para idosos e pessoas especiais. O terceiro passo é a confecção da manta. Essa confecção é feita pelos próprios acadêmicos, da equipe, nós dividimos as equipes, e confeccionamos a manta mesmo na instituição, ou na casa de algum colaborador que tenha disponibilidade. Atualmente é a Luma, que é a nossa diretora de recursos humanos. Logo então, após fazer as metragens da casa, intensificamos a questão da coleta. Trabalhamos a comunidade para poder ter mais acesso à questão da doação das caixinhas e à questão da logística reversa, como a Vera citou anteriormente. Essas campanhas, eu vou explicar um pouco mais à frente, onde a gente faz. Atualmente, nós fizemos uma campanha na Ubra, que é a nossa instituição, e também, com o apoio de outras instituições da finca, por exemplo, fizeram uma gincana entre alunos. Foi algo inesperado até, foi um convite da professora Patrícia, da finca, e a gente arrecadou, numa manhã, duas mil caixinhas, em média. Aí nós fazemos a higienização das caixinhas, também, a própria equipe, e também a confecção das mantas térmicas. Essas aqui são as mantas semiprontas para instalação nas paredes, que a gente utiliza. Essa casa atual, ela consome, a casa anterior, consumiu em média 3.500 caixinhas. Isso, em dois projetos, nós já retiramos mais de 12 mil caixinhas do lixo. Exatamente. Bom, aqui são um dos nossos eventos, que nós promovemos com a sociedade, agregando também conhecimento e o voluntariado das pessoas, e promovendo também esse empoderamento sustentável. Aqui é a nossa arrecadação de caixinhas na finca, que nós tivemos, algumas palestras para desenvolver essa questão da reeducação, como a gente citou, que é um dos pontos que a gente precisa trabalhar aqui na região amazônica, inclusive na nossa capital. Nós, segundo o ranking Trata Brasil, somos a pior capital, na questão de saneamento básico e tratamento de água. A gente possui 0,02% de saneamento básico e água tratada. Então, é uma calamidade. A gente perde apenas para a Nandeua, no Pará. Bom, pessoal, o quarto passo são os reparos na rede elétrica estrutural. O que nós fazemos? Tem uma equipe, dentro da equipe, tem pessoas que são formadas em eletrotécnica, como é o caso do Alan, que é um voluntário, que é de outra instituição, acadêmico de engenharia civil também. Então, tem também outras pessoas, o Rogério, vice-diretor, que não pôde estar presente hoje, mas essa equipe, eles têm maior conhecimento na parte de reparos de obras também e questão de eletricidade. Aqui são algumas das imagens que a gente selecionou. A gente também trabalha com a estética da casa, a gente faz a pintura, todo o material é doado, toda a fiação que vocês estão vendo anterior e vai vir para frente agora, são materiais doados. São alunos que se propuseram a doar, às vezes, um fio de 400 reais precisa para poder reinstalar a rede elétrica, a pessoa vai e doa sem nenhum pedido, às vezes, espontâneo mesmo. A questão aqui também, interessante, é que a casa não tinha divisórias. A gente conseguiu esses materiais, reutilizamos para poder aplicar essas divisórias. Pode falar. Assim, pessoal, até chegar a parte de aplicação da manta, tem que ter esse trabalho inteiro. A gente chega, às vezes, a residência está em uma situação tão precária que não é só a gente chegar lá, pegar as caixinhas, aplicar e vamos embora. A gente faz a reestruturação inteira da casa, muitas vezes, foge até da nossa realidade, mas, como doido, não tem limite, a gente vai se embora e consegue realizar. e vai lá, então. Bom, o quinto passo, também, nós fazemos, a equipe também da eletrotécnica, eles fazem o aferimento da temperatura. Eles capitam, com sensores, os calores. Uma semana antecedente à aplicação, eles fazem essa leitura com o computador e os sensores aplicados em pontos estratégicos para a captação do calor. E fica uma semana fazendo essa leitura antes da aplicação. logo depois de aplicada, a gente também faz uma nova releitura com a manta aplicada para poder ter essa média de temperatura e alteração. Segundo os dados, a alteração varia de 0 a 8 graus Celsius de temperatura. E melhora na qualidade da temperatura. tornando, então, melhor a qualidade de vida para os moradores da residência. Bem aqui, deixa eu mostrar para vocês, aqui é um ponto que a gente tirou foto de um sensor, onde o sol chega e ali é o computador que recebe a leitura. Fica uma semana lá recebendo os dados. Bom, o sexto passo e um dos últimos passos, claro, é a instalação da manta térmica, que é a aplicação da manta, que é feita, a gente faz o tarugamento da residência e a aplicação da manta porque a casa, por ser carente, tem pouca estrutura para receber essa manta. então nós fazemos também um outro trabalho que é do tarugamento para poder aplicar a manta, que o tarugamento, caso não saibam, são essas, digamos, essas madeirinhas que a gente coloca entre o telhado para poder pregar a manta térmica. Ok? Isso aqui é o nosso professor, orientador, José Geraldo, que mete a mão na massa também, isso é bem interessante. Na ONG não tem isso não, o diretor vira costureiro, pintor, todo mundo faz tudo, todo mundo é multidisciplinar. Aí aqui a gente selecionou um antes e depois para terem uma noção de como fica a aplicação, aqui na primeira imagem a gente vê a casa antecedente à aplicação, é uma casa que tem as frestas um pouco mais largas, entrando então água, a insetos no tempo de alto verão, o que dificulta também a qualidade de vida dos idosos. Aqui na segunda foto já é o depois da manta aplicada e também depois de nós termos reestruturado a rede elétrica. Aqui então foi aquela imagem que eu selecionei, está até melhor para visualizar, que é a questão da rede elétrica, que eles faziam mesmo na mão, aqui no fio, grudando um fio no outro, correndo risco de eletricidade e levar um choque, e lá também não tem caixa de controle de energia, então se pegar o choque vai morrer ali grudado até no final. Aqui a casa, a área da cozinha, que é essa mesma área aqui, só que com a manta aplicada também a reestruturação da rede elétrica. Vale lembrar que essa casa estava comprometida uma parte do teto a cair e nós, a equipe, né, reestruturou essa parte comprometida, né, aqui, aqui foi a primeira casa, aqui foi a casa do Vila Princesa, né, do antes e depois da aplicação. Essa primeira casa aqui, pessoal, no primeiro dia que a gente começou a trabalhar, tinham duas camas de casais e um colchão, eles dormiam, né, nesse espaço, todo mundo junto. Quando a gente levantou a primeira cama, que é onde as crianças dormiam, tinha uma cobra embaixo, só foi todo mundo correndo, soltaram a cama, ai, todo mundo correndo. E o morador, o pai das crianças, foi lá e matou a cobra. Ele, ah, vocês estão com medo disso? Aqui quase todo dia a gente encontra cobra, caranguejeira, já encontramos escorpião. Eu digo, meu Deus. Aí, o segundo anexo mostra um pouco também como é que é a questão da estrutura da casa precária, né, após aplicada, fecha, veta todas as saídas e brechas, né, evitando então a entrada de mosquitos, insetos, épocas de chuva, né, que é muito típico aqui na área da região amazônica. Aqui mais um anexo de antes e depois da aplicação. E isso é bem interessante, pessoal, vale citar que ali aplicando a manta a gente consegue sentir a sensação térmica mudando. A gente aplicou a manta, aqui é o quarto, né, a gente aplicou a manta nessa metade do quarto, quando você passava pra cá você já sentiu o bloqueio do calor, da sensação. É muito perceptivo e é rápido também. verificarmos essa alteração. Aqui, a questão também da estética que a gente faz, a pintura, ali a Lohana tirando um prego da parede, né, então é isso, a gente também trabalha essa questão da estética, a gente deixa a pessoa escolher a cor pra pintar, a gente compra lá o pigmento, né, a gente deixa a dona Marcia escolher, deu autonomia pra ela escolher a cor da casa dela, claro. aqui é o seu Roberto e a dona Marcia, que os moradores da residência do bairro Renascer, esse é o filho dela, só que não mora com o casal, mora distante, mora mais aqui para a central, e a segunda família da casa atendida pelo projeto. A gente também trabalha com a questão da valorização da pessoa, né, esse casal de idosos, perdão, moram em um bairro muito afastado, o que dificulta acesso a lazer, a hospital, a questão também de sair para comprar alguma coisa no mercado, então, eles praticamente moram isolados ali a questão do dia a dia. Então, a gente, no dia das mães, a gente fez uma homenagem a ela, foi super bacana, a equipe foi, preparou um café da manhã e ela se sentiu super feliz e ela não quer contar os dias para a gente terminar o projeto e ir embora. Quase todo dia ela chora quando a gente atende. Aí a Vera vai falar um pouquinho das conquistas para vocês. Nossas conquistas até aqui, pessoal. A maior de todas é a melhoria da qualidade de vida das famílias atendidas. Uma vez, alguém chegou para a gente e disse, vocês ganham o que fazendo isso? Vocês ganham dinheiro ou alguma coisa? Não. A gente acha que o acadêmico, assim, é interessante para o estudante transcender as paredes da academia. pegar o conhecimento, levar até a sociedade, motivar outras pessoas a fazerem isso também e disseminar o aprendizado. Eu acho que é válido por causa disso. O resgate de valores, porque muitas vezes a gente chega e encontra aquelas famílias numa situação tão precária e se sentindo tão excluídas, sem valor nenhum. E quando a gente vê que de alguma forma a gente contribuiu para isso, a gente vê que valeu muito a pena. o reconhecimento da nossa cidade e outros estados, o reconhecimento nacional pelo trabalho, porque uma vez que a sociedade reconhece, de certa forma, um ou outro se sente motivado a cooperar. E é isso que nos faz também ir mais adiante. O reconhecimento de instituições de ensino federais, apesar de estudarmos numa instituição privada, todos nós somos bolsistas para a ONU, 100%. Estudamos em escola pública, fizemos o ENEM, todo o processo. Conseguimos bolsa. Então, enxergamos nesse projeto uma oportunidade também de devolver para a sociedade o investimento que a sociedade faz em nós. E o reconhecimento de instituições internacionais. Esse projeto nosso chegou até a Europa, chegou até Portugal e até a Espanha. Teve um evento lá, fomos convidados a expor o trabalho, fomos até lá. Chegando lá, eles ficaram tão surpresos porque esse tipo de material lá não é utilizado, eles ficaram tão surpresos que uma cidade se propôs a desenvolver esse projeto lá e ser a primeira cidade da Europa a aplicar esse projeto lá. Aqui a gente usa para conter o calor, lá eles querem usar para conter o frio e também serve. E por que para a gente isso foi tão importante? Porque, infelizmente, no nosso país não tem apoio à pesquisa científica. Quem assistiu o jornal ontem? Quem assistiu o jornal ontem ou leu algum jornal? Vocês viram que vai ser cortado agora totalmente o investimento? Tudo que nós usufruímos hoje, absolutamente tudo, partiu de uma pesquisa. Alguém se propôs a pensar, teve a ideia e batalhou por isso. Então, a gente já sentindo essa dificuldade imensa que a gente precisava buscar novos horizontes para não deixar o projeto morrer. A gente vai continuar no projeto, são ciclos, vai trocando a diretoria, mas a gente não sai, a gente continua. Então, a gente precisava buscar, dar outra visibilidade, buscar, de certa forma, apoio fora. E aconteceu, deu certo, alguns pesquisadores internacionais vão vir para cá, querem conhecer outros projetos, não só o nosso, e o nosso objetivo, que era esse, foi atingido. Então, a gente ficou muito feliz também por conta disso. De ter conseguido buscar essa visibilidade lá fora, porque lá fora o investimento em pesquisa ainda é muito grande, o que também nos faz querer continuar e seguir. Por ser também uma dificuldade do projeto, a gente teve uma ideia também, a gente vai lançar uma startup pessoal até o início de 2019, só com produtos sustentáveis, para que a venda desses produtos consiga custear o nosso projeto também, tá? E como eu citei anteriormente, a gente está com o processo seletivo aberto para novos voluntários, não tem idade, não tem distinção, não tem nada, você é estudante de qualquer graduação, você quer ingressar na ONG, por nós seguirmos uma ONG internacional, ela tem os parâmetros, ela tem as condições e a gente não pode fugir de nada, então a gente tem que fazer um processo seletivo. Como é que funciona o processo seletivo? Você envia o seu currículo para o e-mail, ali, para o RH da nossa ONG, a gente está fazendo a triagem, a gente faz uma, tem os pré-requisitos, é claro, a gente não quer pessoas que não gostem de trabalhar em equipe, trabalhar em equipe é fundamental, a gente briga aqui só, mas as coisas acontecem, dá tudo certo. Eu sou a diretora da ONG, mas eu não sou a pessoa mais chata, a pessoa mais chata ela está na plateia, deixa eu ver, com a blusinha preta, ali quietinha, é brincadeira, pessoal, é a nossa diretora do projeto, ela é muito exigente, mas é muito bom isso, porque as coisas funcionam, não fique vermelha, Lohana, e eu também sou muito chata, tá, pessoal, mas no bom sentido, e as coisas funcionam, dá tudo certo, sim. Então, assim, quem pode participar? Qualquer estudante de graduação de qualquer universidade, hoje a gente tem alunos da Afinca, da Ubra, da São Lucas, aqui a Tayana, que é acadêmica de nutrição, então o projeto, ele está virando um programa, teve tanto, tanto retorno, tanta repercussão positiva, que a gente viu que podia transformar isso num programa. Além da manta térmica, a casa, a gente entrega a casa agora com uma horta sustentável, sem uso de agrotóxico, e com água potável de qualidade, porque pesquisas recentes comprovaram que o filtro de barro, hoje, é o processo de filtragem mais eficaz que existe, ele elimina 99,99% das bactérias, tornando a água própria para consumo. Então, a gente identificou esses problemas e trouxemos a solução para o projeto, convidamos alunos de outras áreas e estamos ampliando o projeto. Aqui a campanha de coleta de embalagens, o Jorge vai falar um pouco mais. Ah, sim. Bom, pessoal, a gente tenta despertar a questão da logística reversa na comunidade, né? Então, o que a gente pensou? Vamos aplicar pontos de coletas em instituições e pode ser em condomínios também, que é um dos projetos, e é a questão da coleta seletiva. Como a gente trabalha com a reutilização das caixinhas de leite e de achocolatados, então, a gente pensou em trabalhar primeiramente na nossa comunidade, que é a Ubra, a comunidade interna. Logo então, a gente vai expandir para outras instituições. Esse aqui é um ponto fixo de coleta com um passo a passo simples, também está disponível na nossa página do Facebook, que é como você cuidar da sua caixinha, tirar o excesso de leite, de achocolatado, porque senão apodrece e fica um pouco difícil para a nossa higienização. É só questão de excesso mesmo. Aqui é o nosso ponto lá fixo com paletes reciclados, que a gente conseguiu por um voluntário também da nossa equipe, o Rogério, que é o vice-diretor. e vamos ver aqui o próximo. Aqui. Pessoal, esse, como estamos em plena era tecnológica, também não podíamos ficar de fora. desenvolvemos um aplicativo, ele está em teste já, é o primeiro aplicativo do Brasil para coleta de materiais. A gente já está testando, daqui uns dias ele vai estar rodando. No aplicativo, você tem o número X de caixinhas, você abre lá, vai ter o número X de caixinhas, para que compense também a gente ir lá e coletar. Não tem como a gente coletar uma unidade. Então, você higieniza, uma vez higienizada, não tem perigo de atrair bichos. Então, ela fica guardadinha lá. Quando der aquela quantidade, você marca, põe o seu endereço, se você autorizar, a gente divulga o seu nome na nossa página como doador, colaborador do projeto e a gente vai lá e coleta esse material. Então, a gente está assim, buscando todas as maneiras possíveis do pessoal não jogar essa embalagem no lixo. Que isso fique na cabeça de vocês. Tomou um suco, tomou uma chocolatada, eipa, não posso deixar essa embalagem para o lixo, não. Passa água, três vezes. Vamos lá, pessoal. Repitam comigo o processo. Passo água. Não, gente, vamos repetir alto que eu não estou ouvindo. Vamos lá para todo mundo memorizar. Passo água. Passo a água. Três vezes. Três vezes. E deixo. E deixo. Escorrei. Escorrei. Depois. Depois. Ligo. Ou instalo o aplicativo. No aplicativo também tem o ponto de coleta e acionam os engenheiros sem fronteiras. Eu vou fazer parte desse processo. Eu vou fazer parte da melhoria da qualidade de vida das pessoas. Quem quer fazer isso, pessoal? Levante a mão, por favor. Bora, gente. Quem quer fazer isso? Então, fale bem alto. Eu quero fazer isso. Fazer isso? Eu vou fazer isso. Eu vou mudar a vida de alguém. É isso aí. Porque toda vez que você pegar essa embalagem fizer isso com essa embalagem você está fazendo parte desse processo que está melhorando a vida de alguém. De um jeito ou de outro você participa do processo também. Bacana. Isso é bem legal. Até mesmo a gente consegue ver essa transformação da pessoa que a gente é. No início de um ano para cá todo mundo mudou a visão da questão de olhar o próximo com mais carinho e querer mudar a vida de alguém. Isso é bem legal, gente. Isso é o que nos motiva. Em relação ao ponto anterior que eu falei na nossa página do Facebook está disponível quem tiver caixinhas como já tem gente chamando o nosso inbox nossos contatos vou passar no final também quiser juntar uma caixinha lá você mora dá um local que você mora que a gente dá um jeito de pegar as caixinhas mas o importante é ver que você está participando e que você está comprando a nossa ideia de construir um mundo melhor. Essa foto aqui do Sexto e um Vazio foi no dia que a gente colocou porque hoje ele só vive cheio o pessoal ao redor da instituição tem caixinha a própria comunidade vai lá no Sextinho quando a gente olha tem um monte de caixinhas. Verdade. Essas aqui são as nossas redes sociais nossos contatos Facebook, Twitter o nosso Instagram contato para entrar com a comunicação e o nosso e-mail também disponível também na nossa página do Facebook. agora eu vou passar o nosso vídeo que está disponível também é um vídeo informativo do projeto que a gente desenvolveu tá bom e é rápido é um minuto e 42 segundos não se preocupem geralmente a gente fala de vídeo né então meio que mas é isso Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 As oficinas de orientações Com as garrafas PET A gente faz móveis também Para as residências E a embalagem de leite A gente está usando ela também Vai usar muito também Na questão da startup Por quê? Para manter o projeto Minha gente, está um pouco difícil Então a gente tinha duas opções Ou a gente ia enlouquecer Para desenvolver outras coisas Para manter o projeto parar E graças a Deus A gente teve umas ideias Já vou falar para vocês Porque já foi feito Até o depósito de patente Nós vamos lançar A primeira carteira sustentável Do mundo Eu não estou exagerando É do mundo mesmo É a primeira carteira Carteira Colocar dinheiro Que tem um porta Bebidas térmicos junto Você tem a função De usar a carteira Como a gente vive Numa região muito quente A sua carteira Vira um porta bebidas Para água, cerveja Outras coisas E a venda desse produto Uma parte vai custear O nosso projeto Mais alguma pergunta? Boa tarde Boa tarde Isabelle Eu moro em Rio Branco E eu estou encantada Com o projeto Obrigada Hoje o projeto Ele está geograficamente limitado A cidade de Porto Velho? De forma nenhuma Isabelle Seja bem-vinda a Porto Velho Em outubro Nós estamos indo Para a semana Acadêmica da Universidade Federal E eles provavelmente Vão abrir o núcleo E implementar o projeto Lá também Ai que mal Mais alguma pergunta Pessoal? Fomos convidados Por algumas instituições Federais Inclusive Pessoal A nível do Brasil Aqui no sul No nordeste Para apresentarmos o projeto Eles estão interessados E um projeto É um projeto aberto A gente quer que se Dissemine mesmo Que seja aplicado Essa embalagem Em outras regiões Ela já é utilizada Mas da maneira Como nós fazemos Aqui não Tá? Mais alguma pergunta? Não? Muito obrigada Pessoal Estamos à disposição Obrigada 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 Obrigada